Eu quero ir para a bandeira, sou, e a minha filha, e a minha filha, e a minha filha, e eu o seu desejo. O Senhor, me dá me dar o foco, me dá me dar o foco, a nossa filha fina. Eu, ele te amarei e te amarei, pelo meu som, eu, pelo meu som, eu, tenho de glória, de lutas e de glórias, te amo, meu perdão. O Senhor, me dá me dar o foco, me dá 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 o foco. A CIDADE NO BRASIL Ah, vamos! Ah, caralho! Cor, cor, cor.